Da atenção no sword, solta um pouco aralhada No pique da froze, a mulher se amarra Ae! E pra asa mulher, esse moleque é bravo Não adianta, não tem como mulher No pique da froze, solta um pouco aralhada Só pode ela Oiii! Se vai ter do luifar fi Se vai ter do luifar fi Se vai ter do luifar fi Bez até o fim do caso, eu não quero saber de nada Se vai ter da famiga Se vai ter da famiga Solta você tá dançada desgraçada Toma pica, toma vara Solta você tá dançada desgraçada Toma pica, toma vara Solta você tá dançada desgraçada Toma pica, toma vara Só com você da lança desangraçada Toma pica, toma vara Só com você da lança desangraçada Toma pica toma vara Então, parabéns de palhaçada Vai, deixa você dançar só com você da lança desangraçada Toma 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 Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola E se foda a minha ex, vai, 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 vai E se foda a minha ex, vai, 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 vai Vai, 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 vai E se foda a minha ex, sentando e depois rebola Oi amor, a gente já pode conversar? Tô com saudade Tchau